Oi, tudo bom? Eu sou a Igleia Malheiros Maia, eu moro na Serra do Espírito Santo, eu sou desenvolvedora de jogos e criadora da marca Kawai Games, empresa especializada em jogos de vestir e colorir para crianças e adolescentes. Desde pequena, eu sempre amei desenhar, jogar videogame e assistir animes. E eu sempre quis trabalhar desenhando, e os jogos me proporcionaram isso. Em 2009, eu criei a Kawai Games. O meu objetivo é que a criação de personagens de anime seja uma experiência única e divertida para o público. A missão da Kawai Games é tornar a criação de personagens de anime acessível e lúdica, com jogos de vestir e criadores de avatar. E também criar uma comunidade que possa compartilhar a sua criatividade online. Ver o sorriso no rosto das crianças é a maior recompensa. Saber que estamos contribuindo para o desenvolvimento delas de forma criativa e segura é maravilhoso. Quero convidar todos vocês a conhecer a Kawai Games e fazerem parte deste universo de jogos de vestir e colorir. É só acessar kawaigames.net ou jogosfofos.com.br. E também estamos disponíveis no Google Play. Muito obrigada! Vamos espalhar diversão e criatividade no mundo dos jogos. Até mais!